Fala galera, eu sou a Lorena Ferreira e hoje nós estamos aqui no Zoológico de São Paulo. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, então fiquem de olho, se inscreva no canal pra vocês receberem todos os nossos vídeos. Beleza? Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, olha que fofinhos! Eles é igualzinho no desenho. Eu amei o Flamenguinho. Música 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 Música